A arte do bem viver no mundo antigo E aqui com a gente os nossos queridos O Plínio Gomes, Plínio, bem-vindo Obrigado E a Isabela Calia, bem-vinda, Isabela A gente estava com saudade já de você aqui no programa Paulo, boa noite, Paulo Boa noite, eu sou totalmente dispensável Que triste, ficou magoado Não, você não é dispensável De nada, imagina A gente vai conversar muito aqui sobre Vamos começar sobre Grécia Na verdade, esse assunto surgiu Porque vocês vão fazer um curso juntos Vai ter um curso na Maria Antônia Exatamente, eu queria até pedir para o Fábio Por favor, colocar uma imagem Que é a imagem do release do curso Só para as pessoas terem as datas direitinho O título do curso Isso, a arte do bem viver no mundo antigo Erotismo, estética e comensalidade Então vai ser a história da Maria Antônia Essa foto é do próprio Plínio, não é ele ali? Deve ser o Plínio velho Ah, é o Plínio velho Algumas encarnações atrás Então vai ser todas as quartas-feiras desse mês De março É dia 9, eu tenho as datas aqui 9, 16, 23 e 30 Começa às 16 horas aqui na Maria Antônia Imperdível, lógico Exatamente Bom, só para dizer, contar um pouco a história desse curso Acho que valeria a pena Na verdade é o desobramento de um outro curso Que demos também na Maria Antônia E que se chamava As rotas comerciais e os tabus alimentares Do Mediterrâneo antigo E a gente fez, na verdade, pensando no sentido da alimentação A questão da alimentação Claro, agora O prazer da mesa Obviamente Nos puxa para outros prazeres E esse tipo de Conexão É uma coisa que os homens Na antiguidade tinham total clareza Para eles se tratava do mesmo campo Os prazeres se comunicavam entre si Por isso a gente achou que, na verdade, esse curso que a gente vai dar agora Era necessário para complementar a ideia inicial Só para lembrar Lembrar vocês A gente é paulistano até o último fio do cabelo E uspiano até o último fio do cabelo Da Maria Antônia Ah, sim, verdade Nós não vamos dar um curso na Maria Antônia Essa tal de Maria Antônia É um prédio Que era o antigo prédio da USP Na rua Maria Antônia Ficou fechado há anos Por conta da... A ditadura militar fechou o prédio O prédio ficou muito tempo fechado E agora lá é um centro cultural Então, agora a referência nem mais é a USP A referência é o Mackenzie Ela é do lado... É de frente para o Mackenzie De frente para o Mackenzie De frente para o Mackenzie De frente para a Consolação Na pérdia da Consolação No centro da cidade de São Paulo Bom, e vale a pena comentar Que para o segundo semestre Nós daremos um curso Que vai ser justamente o encontro Do Rotas e Tabus Com o Erotismo Comensalidade Estética Vai ser um curso de extensão de três meses Então vai ser genial Porque aquilo que era excedente No curso do Rotas e Tabus E que se transformou nesse De Erotismo Estético e Comensalidade Agora vão estar juntos Então vai ser bem interessante também Que vai ser no Museu de Arte Sacra Eu adoro essa história De que a comida envolve Todas as outras questões Inclusive o erotismo Eu adoro essas comidas eróticas Que eu falo assim Eu quero experimentar Catuaba Hoje eu coloquei catuaba Para a gente tomar aqui Na canequinha, tá bom? Para a gente aproveita Com uma catuaba aqui Para ver se realmente faz efeito Pois é, claro Algumas coisas Testar não custa nada, né? Não custa nada Inclusive Vou tomar agora Porque daqui a pouco Já estarei dormindo Os velhos dormem cedo Inclusive antes de vir para cá Justamente porque Eu acho que Do que nós falamos É o rito, o mito e eros Essas são as temáticas Que nos unem Que nós desenvolvemos Nesses cursos Acho ótimo Que o eros Seja a temática Que une vocês dois Sem dúvida Porque o eros Permia tudo, né? Exatamente E nós jantamos Antes de vir para cá Permiava, permeava Um prato de espaguete E ela botarga Que é altamente afrodisíaco Que já é da antiguidade Que se trata Mínio, você quer explicar? Então, botarga Então, uma coisa Uma especialidade italiana Culinária italiana Que é Ovas de peixe Condensadas Então, são ovas de peixe Tem um sabor Que vagamente lembra caviar Claro, como ovas Mas eles usam isso Para Enfim, temperar As massas, né? Isso desde a antiguidade Era extremamente apreciado Salgado E tido como uma iguaria Extremamente afrodisíaca Porque diz respeito Aos órgãos sexuais Dos peixes Então, você tem A botarga E você tem o latume Isso Bom, deixa eu só fazer Vamos usar esse parênteses Aqui dos afrodisíacos Não era o que a gente Ia falar Exatamente Mas visto que a gente Partiu da alimentação Até fica divertido, né? É chamar atenção Para as pessoas Pode até soar Um pouco frustrante isso Mas não existe evidência científica Que um prato Ou uma especialidade Ou uma comida Seja afrodisíaca Realmente estimule os sentidos É mais na nossa cabeça Que tudo está acontecendo Como sempre Tudo está acontecendo Na nossa cabeça E afrodisíaco Não vem de África Vem de Afrodite Pois é, exato É afrodisíaco Porque os negros São muito poderosos Não tem nada a ver com África Calma Não mistura o teu fetiche É verdade Exato Não mistura o teu fetiche Mas eu discordo do Plínio Então isso é bom Não, só para terminar Porque fica essa coisa Para nós Poxa, então quer dizer Que ovo de cordona Não faz efeito Mas eu estou comendo Ovo de cordona Há anos e tal Ou a catuaba Amendoim Amendoim Guaraná Mas é uma construção social Agora, só um detalhe interessante Para os antigos egípcios O que era realmente afrodisíaco? Alface Alface Que dá um sono Que para a gente A gente dá um sono Alface lisa Que tem alface lisa e crespa A crespa era afrodisíaca Mas não é toda essa potência A alface lisa era para valer Mas tem a ver, né? Mas tem a ver, né? Porque nós só conhecemos Que o coelho é um grande comedor de alface Não há possibilidade De você competir com o coelho Eu nem vou falar nada cenoura Como que se usa sexualmente Então, né? É melhor não comentar, né? Não, a cenoura não tem uso sexual, né? Faz bem para os olhos Só, parece, né? Faz bem para os olhos O Plínio, ele Saiu pela tangente Mas é muito interessante Voltando à questão do Mediterrâneo Esse culto aos alimentos salgados Como forma de conservação Porque, de fato Eles também detêm O sabor do mar Mediterrâneo Então, você experimente Você experiencia Vivencia O mar Então, você Alguém que te traz na mala Vamos supor Um peixe seco Defumado Ou uma botarga fresca Alguma coisa assim É como se ele levasse O território dele até você E isso é extremamente estimulante Para os sentidos, na verdade Então, o grande culto Dos romanos Do primeiro século Vamos usar como exemplo Que a gente vai mostrar um pouco De iconografia Do primeiro século de Pompeia Era você ter a mesa O máximo símbolo de poder Era você ter a mesa O império Então, as trutas do Rio Reno As especiarias De não sei de onde A carne de não sei qual animal Exótico, né? Língua do Flamingo Você tinha pratos exóticos Que era uma forma De demonstração de poder E isso era extremamente erótico, né? Porque está aí Uma grande demonstração De erotismo É você Demonstrar o quão poderoso você é Você ser rico Ter poder Exato Isso é Isso é o que estimula Então, existe essa construção Social relacionada Ao valor simbólico Do alimento E, por exemplo O Plínio citou A alface Para os egípcios Mas, por exemplo O rabanete E a rúcula Para os romanos Eram O viagra deles Alguns doce Porque tinham vários Eles eram hiperestimulados Os romanos Inclusive, né? Agora, a gente sabe Que Afrodisíquo Do ponto de vista científico Tem Precisa ser Algumas coisas Que não são afrodisíquos Para umas pessoas São para outras Por causa da mudança Do hábito Sim De estímulos De estímulos diferentes Por exemplo Quando você está com falta De açúcar Você come a tal Do amendoim E realmente Você melhora Em todos os sentidos Cai a glicose No organismo Claro Existem questões químicas Sim E aproveitando isso Existe também Uma coisa que Enfim Um estudo Uma filosofia de vida Oriental Que tomou conta Do Mediterrâneo antigo Que é a teoria humoral E ali você tem A questão do quente e frio Úmido e seco Então, quer dizer De fato Quais são os alimentos quentes Porque você deve evitá-los Você precisa De um alimento quente Você precisa De um alimento frio Como balancear isso Então, isso também É uma forma de estímulo A pimenta Ela é um estimulante Ela é vasodilatador Então, é inevitável A pessoa sua Ela fica vermelha Ela fica corada Às vezes a gente Historiciza o alimento E esquece de historicizar O nosso organismo Pois é Claro, também Isso é importante Mas é exata Desculpa Vou aproveitar esse gancho Não somos as mesmas pessoas Não Vou aproveitar exatamente Esse gancho Para comentar esse livro Desse antropólogo italiano Que chama Marina Oniola Não sei se dá Para dar uma mostradinha aqui O livro dele Se chama Homodietéticos Uma viagem Nas tribos alimentares E exatamente Pegando o teu gancho Ele diz o seguinte Que hoje em dia As tribos alimentares Que são super radicais Existe até uma Um grupo Veganos Que se nega A fazer sexo Com pessoas Que não sejam veganas Porque eles vão Se contaminar É, tem que se contaminar Eu faço parte desse grupo Eu sou vegano radical E a Fran Eu tenho que ficar vegana Para eu poder ter ereção Senão eu não consigo Ela tem que ficar Não, mas ela está seguindo Ela não come carne Ela não é vegana radical Como eu Mas ela não come carne Só da minha carne Mas e aí? E tem as pessoas No contrário Por exemplo Eu lembro dessa questão De que a carne também Se você come a carne Você está incorporando Alguns aspectos do animal Claro A princípio da incorporação Não é? Então por exemplo Você come uma carne de boi E você vai ficar chifrudo Não No momento atual Você vai ficar Mais parecido com o Tony Ramos Porque ele come Aquele free boi dele Com hormônio Com hormônio E está fingindo O Tony Ramos está aumentando Que é só hormônio Daquela carne Desculpe Isabel Não, imagina Te cortamos Mas é Porque eu acho que Muito do que nós discutimos Nos nossos cursos É sobre a comida da alma Porque o Paulo justamente Comentou essa dicotomia Entre a questão do corpo E a parte externa Do alimento O alimento coisificado Que é um alimento A gente acha A gente acha que A história Bom, a história não permeava os alimentos Depois passou a permear os alimentos também Os alimentos tem história Ok Mas a gente esquece que O nosso organismo Com eles tem uma história Lógico É isso que eu estava E o que o Marino Ele diz aqui Eu traduzi um trechinho Que ele diz o seguinte Cada credo Crença alimentar Se considera a única Via segura Para a salvação Salvação que mira Não mais a imortalidade da alma Mas sim a do corpo Sim Quer dizer É muito interessante Essa dicotomia Entre alma e corpo E a gente vai trabalhar muito isso Principalmente na questão da estética Porque quando a gente estuda Por exemplo Os ritos fúnebres egípcios Do banquete para o além O que precisa ser levado junto Aquilo que não pode te faltar É uma busca É uma preocupação existencial Que permeia inclusive A arte do bem viver E hoje em dia É o alimento totalmente coisificado Que diz respeito apenas Exclusivamente ao corpo E não mais Aquele alimento Que te toca a alma Que é o que você disse Que é o que te identifica Enquanto indivíduo É o que a gente tem que lembrar Que muito mais Do que para nós Os antigos Eles achavam que A arte do bem viver Depende também De uma arte do bem morrer Digamos assim A morte é muito importante Porque existe a vida Pós-morte Então o que eu vou levar Mas existe de forma mesmo Quase carnal Então o que eu levo Para o pós-morte Inclusive comida Servos A gente não pode esquecer Que os antigos Não só os gregos Mas os antigos em geral Não falam em humanos Falam em mortais Claro Tem os deuses e os mortais Deixa eu aproveitar Esse gancho aqui Que vocês estão dando Para colocar o que foi Para nós o grande desafio Na montagem do curso Porque as nossas aulas Elas não vão ser Apenas sobre o contexto Greco-romano Que é o mais imediato Como sendo A história da antiguidade Você vai direto para eles Mas sim A ideia foi Trabalhar com quatro civilizações E colocá-las Dentro de um quadro coerente As quatro civilizações são A grega A egípcia A persa E a romana E a gente vai articular Mostrar Que neste campo Eles estavam em sintonia Na verdade Eles Vamos dizer Compartilhavam os mesmos paradigmas E aqui eu tenho um ponto importante Até a razão pela qual A gente está aqui No contexto do programa De vocês de filosofia Porque na antiguidade A filosofia Ela partia de uma Vamos dizer Uma pergunta fundamental Que não era de natureza Especulativa Até virava depois De natureza especulativa Filosófica Abstrata Nesse sentido Mas sim Ela tinha a ver Com a realidade vivida E a pergunta é O que é a felicidade? Sim Certo? Lógico Eu coloquei até Sem dúvida Como ponto de partida Para nós Isso é muito interessante Porque alguém desavisado Poderia colocar Essa pergunta Poderia dizer Bom Ah, então quer dizer Que os antigos Também tinham autoajuda Não Não é autoajuda É o exato oposto É o oposto da autoajuda É o exato oposto Por quê? Porque autoajuda É uma série de técnicas Em que o indivíduo Está procurando A própria felicidade No nível pessoal Que pressupõe subjetividade Que não há subjetividade Ah sim Mas assim O que ele está buscando São coisas do tipo Claro O sucesso A carreira O amor Mas são coisas a nível pessoal Se dar bem Basicamente Se dar bem Exatamente Já no contexto Da filosofia antiga A felicidade Ela só pode existir Na medida em que Ela é coletiva E mais do que coletiva Se ela também Compreende o meio ambiente Então tem toda uma relação Aí mediada Entre a felicidade Como sendo Minha De todos E também Do mundo Do cosmos Porque na verdade Para você poder Ter essa plenitude O entorno Precisa estar em harmonia Você sabe Você sabia que Aquela frase Andorinha sozinha Não faz verão É referente a isso Ela é uma frase Ela é uma frase Ela é uma frase Do Aristóteles Referente a isso Olha que bacana Não é referente A nada outra coisa Que não Você não consegue Fazer absolutamente O verão Que é a hora Que você Está mais Disponível Abrir um vácuo Para elas poderem fazer Sozinha Nenhuma chegaria Aquela distância Nenhuma chegaria É uma aerodinâmica Que elas fazem Para poder chegar Aquela distância Uma sozinha Não faz aquele voo A andorinha não tem Aquelas massas Que se movem em Roma Isso Ai que bacana Então O sentido da eudaimonia É esse Por exemplo A metáfora do Aristóteles É referente a eudaimonia Exato Porque é isso que a gente fala Porque o termo grego Para a felicidade Nesse sentido Que a gente está querendo dar aqui É justamente eudaimonia Que quer dizer Vamos falar filologicamente É uma palavra De natureza dupla São duas palavras coladas Eu quer dizer bom E daimon É o espírito É o gênio É o gênio É o gênio que nos habita Sim Então Você pode ter um mau gênio Você pode ter um mau gênio Agora Se você está em eudaimonia Significa que o teu gênio é bom Você tem um bom gênio Tem um bom gênio Você está em um estado de plenitude total Estado de plenitude Você está visitado por bons gênios Exato Exato Porque é uma busca É lógico Você pode ter Não é à toa Toda aquela filosofia epicureana E toda aquela tentativa De se construir o jardim De cultivar toda aquela alimentação Sim De dosar o que você come O que você não come Para não passar mal No caso Porque a alimentação tem esse problema Você pode passar muito bem comendo Mas se você exagerar Você pode passar mal Sem dúvida É tudo na ordem da frugalidade Na verdade O prazer é buscado com comendimento Ótimo Fran Vou aproveitar Porque tem uma outra frase Que diz o seguinte Aqui do É a segunda e última Que ele diz o seguinte O Marino Niola Como nos lembra Foucault A arte médica do mundo antigo Teria tido a função primária De oferecer aos doentes O tipo de dieta Mais adequada A sua patologia Que é justamente O que acontece hoje O contrário pra gente Na verdade Hoje a comida Ela nos faz adoecer E na verdade A antiguidade Tratava o alimento Como regime de vida Que está permeado De comedimento Lógico E é muito importante Pensar nisso Porque o princípio Da teoria humoral É que a partir do momento Que você entendesse O quente O frio O seco O úmido Você era o médico De você mesmo Em busca De um estado De bom gênio Porque a pessoa Que não se alimenta bem É que Vocês já repararam Que o nosso conceito De doença Depende de patologia A gente De médico O conceito de médico Não de doença Por exemplo Você é médico Pra cuidar de alguém doente O antigo é o contrário Você é médico Pra cuidar de alguém Saudável Pra não ficar doente Porque depois que ficou Perdeu a saúde Sim Aí não tem mais É gozado você pensar isso Porque é um mundo Sem antibiótico Então é um mundo Que realmente Não pode contar Com a patologia É um mundo Que conta com a prevenção Conta com a prevenção É totalmente É aquilo tudo E a nossa sociedade Não A nossa sociedade Tenta remediar Por isso é um regime Sim É um regime de vida É uma forma de pensar A vida Exatamente Exatamente Você veja que toda tentativa Da medicina atual De fazer isso É impossível Porque ela bate Numa mentalidade nossa De que o médico Cuida do doente Exato Então toda vez que o médico Vem com regime Ninguém segue Ninguém quer ouvir Ninguém ouve Por que? Porque não é função dele E ele vem com as pesquisas E mostra tudo mais Não é função dele Tem essa questão Do quem tem problema de coração Tem um regime específico Para você limpar o corpo E daí para frente Assim Não ter problemas cardíacos Então o médico Ele monta todo esse regime Mesmo para você passar Uma vida seguindo E as pessoas acham Absurdo Para que? Eu posso colocar um stent E acabou o meu problema É conviver com a doença É uma medicina É uma mentalidade Completamente diferente É uma mentalidade de troca O antigo nunca pensou Em trocar de corpo Tanto é que ele vai Com o mesmo corpo Para a morte Daí ele leva A nossa mentalidade É uma de troca de corpo Você vai trocando os pedaços E quando a gente morrer Vai sobrar a alma Ele fala não da alma Você vai trocando os pedaços Por exemplo Todo mundo vai trocando Outro dia em São José Do Del Rey Que um sujeito São João São João Del Rey Que teve o enterro Do pé do cara Ah é? Foi Porque morreu um pedaço dele Então tem que fazer o enterro Mas a maioria de nós Não vai pensar nisso A maioria de nós Vai arrancando E cada vez mais A medicina caminha para isso Agora com essas impressoras 3D Tentar reconstruir partes do corpo É Em casa Então você vai refazer a sua orelha O cachorro comeu a sua orelha Você vai lá Refaz na impressora E costura Agora O que está se generalizando Muito nos filmes de ficção É a troca total Você poder E a troca do corpo pela máquina Porque a máquina seria Eterna O corpo é perene Um software E trocar só o hardware Gente Mas o Kiefer Já conseguiu isso Só pode ser Claro Ele está sobrevivendo Ele só não falou como A gente imagina que sim Já deve ter morrido de overdose Umas 20 vezes Mas enfim É Tudo isso eu acho importante A colocação que vocês estão fazendo Isso que você falou Do sujeito na antiguidade Ele ia com o corpo todo Para a eternidade No caso dos egípcios Você lembra Você viu O Dante Dá uma solução interessante Para isso Ele tem que resolver Esse problema Porque ele está vivendo O cristianismo E tem toda a cultura E ele resolve De uma maneira interessante Ele cria o limbo Sim O limbo vai quem? Por exemplo Pessoas boas No espírito cristão Porém não batizadas Então Sócrates Eles vão para o limbo Sim Claro Agora O Homero O Homero Você sabe que o limbo acabou Vocês estão sabendo Pois é Estamos sabendo O limbo acabou Quando ficavam as crianças Não batizadas Isso Então Eu acho Até alguém tem a chance De falar Eu sou um bom ateu E vou para o limbo Não vai Não vai Não vai Porque seria legal Ficar lá com o Homero Como você falou Com o Epílago Mas agora eu acho que ele estourou Direto para o céu Só que o problema do limbo É que ele Ele não Você não vai Com todas as potencialidades Você fica numa sensação De limbo mesmo Você fica Você não Você não ganha o paraíso E eu sei que inclusive Vocês iam falar sobre isso No curso Sobre Certas civilizações Que estão tentando Buscar esse paraíso Essa tentativa do paraíso Com a jardinagem Exatamente Porque como eu estava falando Essa ideia de que Por trás disso Existe um complexo cultural Muito articulado E é isso que faz Vai dar sentido Para essa nossa tentativa De ler A estética A comensalidade Ou seja As práticas do comer E o erotismo No mesmo plano Tá Porque eles entendiam Que existia uma circulação Percorrendo Isso é circulação Em termos de valores Né Então Eu acho assim O ponto era esse Chamar a atenção De que na verdade Todas essas civilizações Reconheciam essa dimensão Né E estavam buscando Essa felicidade plena Nesse sentido Mas eu esqueci a tua pergunta Desculpa Estava falando sobre os jardins Sobre os jardins Mas a gente podia aproveitar Esse gancho E mostrar aquela imagem Da Idade de Ouro Que eu acho que ela é Ah, eu não trouxe Ah Então tem que fazer o curso Tem que fazer o curso Tem que fazer o curso Por isso que ele não trouxe Ela é o super Eu trouxe várias outras imagens E muito interessante Mas em relação ao paraíso Que você perguntou Né Porque esse Esse amálgama aí De Vamos dizer De práticas relacionadas A experiências do prazer Né Ela Também é o ponto de origem Para várias projeções De natureza mitológica Utópica Né Que é Essa da terra Da satisfação plena Em termos de alimentação Né E todas assim Enfim As possibilidades De você se satisfazer De forma plena Imediata Gratuita Né Por isso que a nossa conversa Aquela vez Na tua conversa Não foi para esse caminho Do útero Né Porque esse é o lugar De satisfação plena Completa e gratuito Você não precisa ter fome Para ser alimentado Né Sim Por isso que aquela vez Na conversa É que já é muito Psicanalítica Né Não, não, não Sem nada Porque Assim Você tem uma série De culturas antigas Que fazem esta ligação Entre o Uma Uma tentativa De você Reconstruir Sempre esta situação Física Sim Né Sem nenhuma Possibilidade De Porque É A psicanálise Desconsidera Exatamente essa fase Né A fase qual Desculpa Até você ter linguagem A psicanálise Desconsidera Ela lida só com você falando Sim Essa fase anterior Você está me falando Você está me falando Eu tive um momento Um insight Eu até trouxe o livro Do Hilário Que é o livro Que foi o maior Até hoje É o livro mais interessante Sobre a cucanha Né Que é Esse Esse país E aí Há estudiosos Historiadores Antropólogos Enfim Quem estuda Cucanha Se divide entre Um país utópico Ou mítico Né Então O Legoff Ele diz o seguinte Que o mito É a referência Dos tempos imemoriais Passados E a utopia Aquilo que você gostaria Que fosse Né Mas a cucanha Ela chega a ser um híbrido Entre uma coisa e outra Né E Eu estava pensando Nessa questão Psicanalística ou não Do útero Porque Por exemplo A cucanha Que é Que foi Foi muito difundida E entrou Para o Coletivo imaginário Maciçamente Na Europa Na época medieval Ela pressupunha Abundância Né A liberdade Total absoluta E o Sexo livre Consensual Abundância Liberdade Juventude Eterna juventude Eu tenho a colinha aqui E ociosidade 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 E é essencial Né E é muito interessante Porque quando você Bebe da fonte Que eu considero A epopédia de Gamesh A fonte Né Você já tem lá O mito da juventude Que é quando ele vai Para as profundezas E descobre Aquela planta Que é a planta Da juventude Mas ele Ele volta Para chamar os amigos E perde Né Então é interessante Que a construção Da cucanha Ela Ela Se utiliza De 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 algumas Construções Antigas Até 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 Para Esses Antigos Que dizem Respeito A questão Por exemplo Da ausência De propriedade Privada Né Sim Que isso já era Uma grande questão Para os gregos Né E aí você tem Essa questão Da juventude A busca Pela fonte Da juventude Então Essas imagens A gente vai ter Uma Iconografia Muito bonita Para esse curso Porque Isso foi muito Pintado Reproduzido Em diversas formas Né Claro Bom E vamos trabalhar Também com literatura Vale a pena falar isso Né Porque a gente vai ter fontes Assim Precisas Na literatura Na iconografia E também na arquitetura Né Na literatura Claro Eu estou pensando No Homero Justamente A gente vai trabalhar Com um canto específico Dentro da Elida E Elida Que é o décimo Primeiro Onde acontece Uma situação De convívio social Né Figuras Lideranças Do campo Dos aqueus Que vão se reunir Para discutir Essa questão De que o Aquiles Não está lutando E os aqueus Vão perder a guerra De Troia Porque o Aquiles Desistiu de lutar Por causa de uma mulher Detalhe Bom Aí A situação Eles se reúnem E vão tentar Fazer um acordo Político Né Envolvendo O Pátroclo Que é O companheiro Do Aquiles Quer dizer Se eles conseguem Puxar o Pátroclo Para essa causa Vamos convencer O Aquiles Tal O Pátroclo É o único Que poderia convencer O Aquiles Nesse jogo Então fazem Um encontro E é toda uma situação Na verdade Vamos dizer Muito mediada Pela Ordem da etiqueta Né Onde tudo Vai ser servido De uma determinada Maneira De uma determinada Ordem Como se estivesse Acontecendo Num palácio Só que isso É um mundo Homérico Né Estamos aí No ano 850 Antes de Cristo Que Homero contando Uma história Muito anterior Né Da guerra de Troia Mas isso está presente Está muito claro ali É Então Enfim Esse Esse episódio Vai depois servir De modelo Durante a antiguidade Em particular No período romano Né Como a base Para Para se fazerem Os banquetes Então todos os banquetes Eram pensados Como uma Uma Um simpósio Homérico Tá No fundo A referência Era Homero Então é importante Trabalhar com os textos Para a gente perceber Como isso está Se articulando Ao longo do tempo Quer dizer Tudo isso E o que a gente está falando De projeção De fantasia Os desejos Os prazeres Etc É codificado Culturalmente Não é como que É interessante você pensar Assim né Como nós Pensar que Nós participamos Dessa situação América Estamos presos A ela Nós fazemos Todos os nossos negócios Marcando jantares E todos os jantares E todos os almoços De negócios E para quem é de família italiana Não existe nada Que é feito Sem ser na cozinha As grandes decisões São feitas na cozinha Os grandes encontros São pelo menos Ao redor de uma mesa Tudo Isso aqui é uma tradição Característica do mediterrâneo Porque o mundo árabe Também tem essa relação Sim Eles também vivem isso Então é o mediterrâneo Que tem essa coisa E já na época O Dom Heros estava presente É você fazer um acordo político Com etiqueta Sim É porque a etiqueta Determina quem na mesa Tem o poder de começar a falar De quem não vai falar Fazer o acordo A gente preserva todas essas Essas práticas Exatamente E aí a gente chega No que hoje é estudado Por exemplo Pelo Claude Fichler Que é um sociólogo francês Que criou Que desenvolveu um conceito Nomeou De gastroanomia Que é o estado De ausência Anômalo De ausência de regras Do desregramento Porque a partir do momento Que você tem O rito Consolidado Você sabe Como seguir esse rito Para ter o que você quer Só que a partir do momento Que a alimentação Para a alimentação Prescreveram todas as normas E regras Você pode comer qualquer coisa A qualquer momento Em qualquer lugar Sim Não importa com quem Por que Para que Sim Isso se dissolve É O Peter Lutz-Lottertack Faz uma Uma grande análise Sobre isso Relativo Às drogas Como que as drogas Nos povos Que mantiveram O ritual A droga pertence Ao ritual Não há o viciado Sim Sim O vício O vício só aparece Quando você não tem Mais o ritual Sim E aí você consome Atordoadamente Exato Aí a droga vira Você e a droga Sim Não tem mais o entorno Mas hoje Aí é o vício Quem estuda alimentação Hoje já fala Em vício Porque a combinação De açúcar, sal e gordura Atua no cérebro No mesmo lugar das drogas Sim Então hoje em dia A gente sabe muito bem que é verdade A gente já Nós já somos praticamente Todos dependentes químicos De determinadas substâncias Então nós já estamos Nessa seara De anomia e vício A mediação Do ritual É que elimina o vício Claro Ele é prazer Ele é por ele mesmo Prazeroso A droga por ela mesmo É prazerosa Quimicamente ela é prazerosa Mas a mediação do ritual Evita o vício Porque ela põe o horário Pra você Põe a disciplina Pra você E põe uma coisa interessante Que é o sentido Sem dúvida Que é o sentido que dá Vamos fazer isso Pra alcançar aquilo Isso mesmo Deixa eu aproveitar Esse gancho Só pra lembrar Uma outra coisa Eu acho que a última Perda de ritual Das drogas É os anos 60 Pro 70 Onde o cara Começa a consumir Sem a festa Sem a festa Ele sai sozinho Pra consumir Sim É o iupi É O iupi Ele consome Por exemplo Você toma uma bebedeira E você Toma uma dose de cocaína Pra reanimar E voltar pro trabalho Isso aí Isso aí Você Imagina Nossa geração Pensar em trabalhar Adrogado É uma bobagem A droga pertence A festa Claro Exato E hoje ela pertence Ao trabalho Deixa eu aproveitar Esse gancho É muito oportuno Pra colocar uma imagem Que eu tinha selecionado Tá com o Fábio Vou pedir pro Fábio Colocar pra gente A imagem Exatamente Essa imagem Olha que interessante Isso aí Esse é um dos objetos Com os quais eu quero Trabalhar lá no curso Porque é a chamada Copa de Nestor Então é a taça A taça do Nestor Nestor Era justamente o personagem Na Ilíada Que tinha feito Esse encontro Dos membros Do campo Dos aqueus E bom Essa peça Ela foi descoberta Na ilha de Ischia Na Itália E ela data Do ano 720 a.C. Ou seja 150 anos 130 anos Depois do Homero Ter composto A Ilíada Então estamos realmente No contexto homérico E Bom Ela recebeu esse nome Eu vou explicar logo O porquê Mas primeiro Eu queria chamar a atenção Só pro elemento Vamos dizer Visivo Que a gente está tendo aqui Porque no texto A situação cerimonial Que acontece ali Ganha um monte De elementos descritivos Se referindo Ao modo de servir Mas também aos objetos Que estão presentes Nessa mesa Então por exemplo Ah sim Foi servido um vinho De pramino Com Onde foi ralado Queijo de cabra Porque eles temperavam Os vinhos Naturalmente Foi ralado O queijo de cabra Num ralador de bronze Então o Homero Ele é tudo muito Específico Ele vai muito na minúcia Isso é um dos encantos Da Ilíada justamente Então a gente fica assim Com esse referencial Lendo o texto Muito visual Onde você enxerga Os objetos E os objetos São de grande beleza E aí você passa Para a iconografia Da época Bom Mas a iconografia Da época grega Não era aquilo Que a gente está imaginando Tipo assim O frontão Do Do Parthenon Onde você vê Aqueles corpos musculosos Super definidos As barrigas Tanquinho E etc Não, não é isso É a época É o período É o chamado período Geométrico Então vamos voltar Então vamos voltar para a Copa Porque ela é consistente Na verdade Com o tipo de De figuração Que existia na época A imagem ali A iconografia grega Do Homérica É muito parecido Com a iconografia egípcia Sim Tem muitos elementos Tem um grande diálogo Entre todas essas civilizações Mas aí repara Quer dizer Ela tem toda uma natureza geométrica Que para nós Não tem nenhum significado Em particular E principalmente Não tem muito apelo visual A gente gostaria mais Era de ver o desenho Sei lá Ah, do Nestor Eu quero ver o Nestor Desenhado aí Coisa que no período posterior Os gregos começaram a fazer Com aqueles famosos Vasos áticos Onde a gente vê Os desenhos De todas as figuras O Olimpo As figuras olímpicas Uns cinco séculos depois Exatamente Uns cinco Uns quinhentos anos Não, não Daqui A gente está Duzentos anos Diz Duzentos anos Mas que vai ser Uma virada Absolutamente radical Onde a arte grega Entra para o figurativismo Aqui ela tem uma fase Anicônica Ou seja Ela não trabalha Com imagens E entra uma coisa interessante Com figuras É, então Entra uma coisa interessante Que é a presença do humano Do homem Sim A figura do homem Exato Agora Eu chamo a atenção Porque quando a gente Enxerga uma imagem Como essa A gente precisa Tratar de interpretar Claro que não vai dar Para fazer isso aqui Nesse contexto Não tem muito tempo Até tem muitas outras imagens Que também a gente vai Querer mostrar Mas esses desenhos Querem dizer coisas Eles aludem A movimentos Então você percebe Um quadradinho Por exemplo Essa margem central São dois quadradinhos Ali por exemplo Um para cada lado Como uma coisa Que está virando Dentro de si mesma Certo? Então esse movimento Ele quer dizer coisas Ele pode aludir Por exemplo A toda uma Representação Cosmológica Porque no universo O sol gira em torno Da terra Certo? Então esse tipo de movimento Ele está simbolizado ali Né? Bom, mas por que Que isso chama A taça de Nestor Aí eu passo para a segunda imagem Fábio, por favor Isso aí Porque do lado de trás Do que vocês estavam vendo Existe uma notável inscrição Que algum gaiato Na época pegou o copo E resolveu escrever ali Com uma, sei lá Uma lâmina Tá vendo? Uma faquinha Bem vagabundo E a escrita É o conhecido vândalo Um conhecido vândalo Mas a frase é extraordinária Porque o que está escrito ali Aliás, detalhe Está escrito em estilo Eu beu antigo Numa época em que o alfabeto Grego Já é quase reconhecível Mas se escrevia Da direita para a esquerda Exatamente como o árabe Reparem que está Ao contrário Então, Fran Leia a frase Que está escrita aí Sensualiza Eu sou a bela taça de Nestor Quem nela beber Imediatamente o tomará O desejo por Afrodite Da bela coroa Uau Está contratada Eu vou no curso Para ler as frases Então, duas coisas aí Antes de passar adiante Que é o seguinte Primeiro, a Afrodite Da bela coroa Isto é Um dos famosos Assim Dos epítetos homéricos Que é uma das características Centrais do Homero O Homero Sempre quando diz uma coisa Ele sempre tem Um epítodo Então, os aqueus Das belas Quimenedes Que são as Protetoras Das belas Joelheiras Então, tudo tem Um epíteto Alguma coisa Que caracteriza De forma muito Bela Enaltecedora Então, o fato De aparecer Nessa taça Este elemento Significa Que quem escreveu Isso Era a leitor do Homero Isso é a primeira coisa E a segunda coisa Era exatamente o que a gente Estava falando antes Ou seja Que a bebida Ela acontece Num contexto ritualizado Você bebe Para se tornar Suscetível Às atrações De Afrodite Não para ficar Simplesmente bêbado Não, não tem É muito mais É toda uma outra coisa Não tem nada a ver Eu ia falar duas coisas Uma É a nossa Dificuldade De entender Iconografia Porque os nossos objetos Nossa iconografia É abstrata Ou seja Não significa Absolutamente Nada Você pode pôr um prato Na sua mesa Com vários desenhos E as pessoas Vão falar o que Nossa, onde você comprou Essas porcelanas São muito bonitas São muito lindas Tem um sentido estético De kit Isso Consumo E que não É, de consumo Mas que Não significa Absolutamente nada Não tem um sentido Histórico Geográfico Nada E isso é difícil Porque a gente Está tão acostumado nisso Que quando a gente Olha para uma iconografia Que a gente tem que Ter uma hermenêutica Fica Ela parece ser pobre Fica pobre Fica pobre E a outra coisa Que eu ia falar É quando eu tenho A nossa cultura Que é a história Da subjetividade É tão Não presente A subjetividade Moderna Que Qualquer um de nós Que fosse gravar Alguma coisa Falaria Eu Plínio estive aqui Eu sou Plínio Nada É a taça que fala É a taça que fala Exatamente Não tem a presença Do homem que escreveu Não Claro Isso mesmo Não pode ter Absolutamente Não pode ter Essa coisa da subjetividade Como você está Chamando a atenção Não é Isabela É um mundo Onde a subjetividade Não existe Isso é um dado Para investigar no curso Porque é um dado a mais Sem dúvida Claro E você vai encontrar Muitas outras inscrições Onde os objetos Se põem Sim Sim E tem Desculpa se ia falar Alguma coisa Não Aproveitando a taça De Nestor Sim Sim Fazemos uma coisinha E E isso dá um outro elemento No Homero Você nunca tem o homem Você tem perna Daço Peito Você tem pedaços do homem Que falam Sim E o que dá Toda uma iconografia Dos falos Dos falos Eles são Você tem muito mais A iconografia de pinto Do que A iconografia de homem O homem aparece Muito mais tarde Do que os membros Principalmente os falos Sim Sim Símbolos Os símbolos Os símbolos Que tem a ver Com genitálias Sim Sim Então Calcanhar de Aquiles Ah sim As várias referências As panturrilhas De flor e tal Claro Sim Ou então como era Era A deusa era Das belas madeixas Das belas madeixas É o cabelo Sim Esse homem desmembrado Porque ele unifica Tardiamente Ele não pertence É por aí Exatamente É uma coisa E o eu Então Nem pensar Nem pensar Mas eu falei isso Porque eu estava Lembrando da iconografia Dos falos Que você está aí na mão Aproveita Aproveita Bom vamos fazer um salto Não custa nada Desculpa Eu cortei você Não imagina Eu depois Guarda aí Porque como se trata Na verdade O Plínio está cheio De falos Na mão Ele inclusive Ameaçou Vir nu Para o programa Hoje É verdade Que eu sempre tenho Um problema Com o cromo aqui Então Mimetizar Você resolveu Muito bem Esse livro aqui Muito bonito Reparem Reparem que não é do Plínio É da Isabela A proprietária do Falo É da Isabela O Plínio está só manipulando Os falos da Isabela Eros a Pompei Quer dizer O Eros em Pompeia Né Um livro extraordinário Carregadíssimo De imagens inacreditáveis Inacreditáveis Vamos lá Principalmente Só enquanto você procura O desrespeito Ao acervo do Museu Nacional Arqueológico de Nápoles A cidade de Herculano E Pompeia Né Para quem ainda não teve A oportunidade de visitar Visitem Que foram as cidades Que ficaram Escondidas Submersas Nas cinzas Depois da erupção Do Vesúvio Em 79 Da presente era E Por uma surpresa Foram descobertas Essas cidades E com um grande patrimônio Preservado De obras de arte Tem até pães Alimentação Então esse que é interessante Os grãos Que se utilizavam Na alimentação Os pães carbonizados Enfim Então aqui Tem um acervo maravilhoso Um acervo maravilhoso Peças assim De vários tipos Né Então você tem coisas assim Sofisticadíssimas Né Como peças de bronze Etc Para sustentação de vaso Por exemplo E tem grafite E tem grafites Então Podemos começar pelo grafite Eu vou começar pelo grafite Porque é muito inusual Que entra um pouco Na linha do que a gente Estava vendo Alguém que rabiscou Na copa Né Na taça do Nestor E aqui a gente tem Um exemplo De alguém que na parede Fez um desenhinho Que é um desenho erótico Não sei se dá pra ver Talvez seja um pouco difícil Talvez aproxime Olha Pera aí Dá pra ver? Tá Olha aí Tá Bom É uma cena São duas figurinhas Existe um agenciamento Como a gente diz Tecnicamente História da arte Ou seja As duas figurinhas Estão articuladas Tem uma na vertical Uma na horizontal Estão enxergando meninos? Ih Pois é Muito bem É um grafite de Pompeia Foi alguém que rabiscou na parede É um grafite Nós vamos mostrar um grafite Muito bom É um grafite de porta de banheiro É um grafite de porta de banheiro É um grafite de porta de banheiro Isso que você mostrou Exato É Uma grafite barata Outro exemplo muito interessante Já Acho que você pode ficar à vontade Ele chega Acho que ele consegue Chegar com a câmera É isso É emoção É emoção De mostrar o falo Agora subiu Enfim Foi necessário Essa imagem Ela é Vocês podem notar Se você me permite Claro Por favor É um corpo muito delicado Com um falo que A princípio não Parece uma montagem Porque ele não combina Com essa delicadeza Desse corpo De uma criança Praticamente Um menino de 12, 13 anos Um membro De um adulto Que não parece ser itálico E é uma fonte Achei fantástico A erudição da Isabela As palavras Conhecimento Não pertence a tal fulano Porque vocês vão ver Aqui pelas outras Pelas outras obras Como E ficou bom você intervir Porque seria o Plínio Que ia fazer essa Eu posso mostrar Para vocês Um exemplo De falos itálicos Isso é uma catalogação De história da arte Obviamente não é minha Mas por exemplo Percebam aqui Proporcionalmente Entrega Plínio O Plínio está segurando Solta Você viu que ela Pôs o falo Na posição correta Proporcionalmente Essa é uma peça em bronze Extraordinária Que serve como base De um fogareiro Por exemplo Repara então As figuras são muito elegantes Cada uma dessas figuras É um falo na verdade Cada um deles Tem uma perna só Na verdade Isso E os três em conjunto Formam esse trípode Os três pés E a figura tem um pênis Que acho que é visível Itifalit 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 Vocês gostaram do pé? Dos pezinhos das figuras? É porque é uma patinha São patas São patinhas São patas Ou seja Você tem uma coisa Sólida Que é o animal ali O casco O casco E entra na coisa Quer dizer É tudo muito bonito Mas também tem um elemento De malícia Sabe presente Isso que é claro É evidente E as coisas não se contradizem Nisso Então por exemplo Esse aqui é muito interessante Essa prática de você colocar A representação de pênis Que eles tinham isso muito Opa Vou mostrar uma por vez Eu acho que é melhor A gente não Isso não tem problema Agora dá uma olhada Ou seja Isso era colocado Parece o Parthenon Isso é um oratório Ele limita Ah é um oratório Ele limita a porta de um templo Justamente A fachada de um templo Isso é Mas agora Abstraia um pouquinho E vê como que Isso está a um passo Das colunas Ah sim Está a um passo das colunas O outro desenho O outro está a um passo Eu queria falar desse aqui Porque em relação Agora esse aí é o preferido Em relação a malícia Mas dizem que esse é o formato preferido Aqui está escrito Em latim Ic habitat felicita Ou seja Aqui mora a felicidade Que lindo É muito difícil Eu vou colocar isso na porta de casa Isso aqui foi Você viu o formato Tem uma aqui Formato não é Ah isso é de Pompeia também É de Pompeia também Felicitas Bom Mais alguma coisa aqui Isabela Que você se lembre Tem centenas Eu estou virando a página Que é um atrás do outro Agora tem uma outra coisa Muito interessante nisso Que é o seguinte Aqui mora a felicidade Né Numa situação Escrito em latim Sim E portanto Numa entrada Assustadora Da subjetividade Com estoicos Com cristianismo Sim Aí você começa a ter Uma felicidade Que se desloca Para o indivíduo Ah sim Entendeu? Isso Já não é mais A eudaimonia É sim Ou seja A felicidade está no meu prazer Está no prazer Está no corpo Está no indivíduo Ela já começa a se deslocar E aí quando é do cristianismo Se localizar Do prazer Vai passar para a questão Da salvação da alma E já não é mais Mas ela é individualizada E já não é mais A eudaimonia mesmo Já é a felicidade Aí já rompeu Esse é um núcleo cultural Já se dissolveu É Totalmente 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 O cristianismo compete Com o estoicismo Com o epicurismo Durante 700 anos Isso mesmo É verdade Os oráculos Foram fechados Em 500 E pouco As escolas Também foram fechadas Em 500 Você tem mais ou menos 700 anos de convívio Entre as escolas gregas E um não cristianismo E depois com o cristianismo Sim Você tem um envolvimento Da subjetividade cristã Se aproveitando Dessas escolas Dessas outras escolas filosóficas É um período É um período que a gente desconsidera Mas é grande Esse período É grande Ele dá Aí 600, 700 anos Ele é um período grande De convívio Claro E aí você Óbvio Aí óbvio Que você vai ter Felicidade Num sentido moderno Sim Completamente moderno E uma coisa muito interessante Que tem um livro Sobre a antiga cozinha romana Da Roma Imperial Onde Sêneca Estava profundamente mal-humorado Que ele dizia assim O que vai ser Da humanidade agora Não usando o termo humanidade Mas assim O que será de nós Onde os jovens Correm para as escolas De culinária E não querem mais Estudar filosofia Sim Então é muito engraçado Porque o culto Aos excessos A ars culinária Que floresce Com a Roma Imperial Com essa mesa cosmopolita Ela incomoda muito Tanto é que ele detestava O Apicio Que era um Um cara riquíssimo Gastrônomo romano Que promovia banquetes Exorbitantes Caríssimos Inclusive O Apicio Ele Marco Gavi O Apicio Ele comete suicídio Porque ele descobre Que a fortuna dele Só dá para mais um banquete Então E o Sêneca Ele quase celebra O suicídio do Apicio Porque ele fala assim Nossa Ele já vai tarde Esse cara Porque ele está desvirtuando Uma geração inteira Mas você já passou Já imaginou O quanto A nossa A nossa indisposição Para com banquetes Nossa indisposição burguesa Para com banquetes A primeira coisa Que você fala Quando você quer Ofender uma pessoa É que ela vive Em banquetes Um político Que vive em banquetes Dando banquetes Deu tantos banquetes Que é o sentimento Burguês Da plebe A plebe Junto com a burguesia Que é o sentimento De terceiro estado Isso aí Porque é a coisa De ser esbanjador Contra a ética Da economia Que vai aparecendo Como uma coisa De pobre Óbvio Claro Você tem uma economia De pobre Isso aí Pois é De trabalhar Que depois vira De uma economia Que é a nossa De preservar Claro Agora a gente estava falando Sobre esses banquetes Aí eu lembrei A sexualidade tem tudo a ver Com esses banquetes Inclusive um dos deuses gregos É o deus Que permite você Tomar muito vinho E poder participar Desse banquete E fazer sexo Como que era Essa questão do banquete Com a sexualidade O transe Bom Plínio Eu queria só comentar A figura do simposiarca Porque eu acho Que ele é Um eixo norteador Do simpósio Porque Como o Baco Ele é Um portal Ele permite A passagem Para outro estado Para um estado Alterado de consciência Que estava prescrito No rito Não era assim Embriagar Pura e simplesmente Sim O protocolo Do banquete Digamos Romântico Porque o grego Ele era Uma manutenção Com o divino Muito Arraigada E profunda De grande reverência Enquanto que o romano Ele desenvolve Um amor tão grande Pela gastronomia Que até Passa com A arte culinária E Adriano Funta Inclusive Uma escola De culinária É uma coisa louca Pensar nisso Para aquela época Então o simposiário O que ele fazia Você tinha A ceia Onde as pessoas Bebiam Comiam E aí você tinha Um momento Uma ruptura Onde Essas pessoas Eram Ungidas E colocavam coroas Como nós colocamos No programa Queimavam Incensos Era um momento Onde chegavam Flautistas Pessoas que iam ler Declamar poesias E etc E era eleito Um simposiarca Que era um indivíduo Que ia dosar Quanta água Ia ser acrescentada Ao vinho Porque ele Ele ia saber Ele ia conduzir O momento De filosofar O estado de hebridade Que era adequado A aquelas circunstâncias Exato Para determinado tema Inclusive Para o assunto A ser debatido Porque não era assim Falar de qualquer coisa Qualquer nome Exatamente Esse modelo Que é o modelo Do Platão Lá do banquete Tem um cara Que faz a compra Do vinho Tem um momento Que o Platão Tem um, duas pessoas Vamos organizar O banquete E vamos comprar Tanto de vinho Aí eles falam assim Ih, pode dobrar Porque o Sócrates vai E já é a preparação Mesmo Que é uma preparação Completamente diferente Da nossa Mas para dobrar Não porque o Sócrates Vai beber muito E ele vai ficar Não porque o Sócrates Bebe e não ficava bêbado De forma alguma Então você pode dobrar E ele bebe muito Mas o Sócrates Nunca fica bêbado Mas a gente tem uma Quando a gente prepara Uma ceia Qualquer coisa Uma festa O nosso cálculo É completamente quantitativo Totalmente quantitativo Quanto come uma pessoa? 600 gramas Quanto ela bebe? Duas garrafas Não é subjetivo Não tem Não, não, não É absolutamente quantitativo É subjetivo no sentido De que você foi para o indivíduo Viu o quanto um indivíduo pode E aí você generaliza Mas é o corpo Não é a alma Não, é completamente corporal Você está dando comida para o corpo Não para a alma É completamente corporal Agora quando você está aí nessa situação Onde a figura vai fazer O simposiaca vai fazer essa coisa Ele estabelece exatamente o rito da droga Sim O rito da droga Ele fala Vocês podem ir até aqui Depois eu posso acrescentar mais Claro Porque eu vou conduzir essa situação Ele dá o É muito interessante isso no mundo romano Porque o mundo romano tem um monte de coisa desse tipo Assim Da cadência Né? A cadência O barco Porque Um cara vai bater A cadência do barco Existe uma ideia De uma grande bagunça Soldado A cadência de andar Né? Existe essa ideia de que os romanos eram muito loucos Muita bagunça Não, é muito de cadência É muito de cadência E na verdade Essa Essa aspas Loucura toda Ela estava toda É muito uma coisa de tambor Sim É muito disciplinado É uma cultura muito disciplinada Cultura militar Vamos 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 Correr Aí tem o cara que bate o tambor Para o cara correr naquela marcha Aí vai acelerar Bate o tambor Para acelerar Né? Mesma coisa na comida Mesma coisa na bebida Tem uma Tem uma Uma sonoridade Harmônica Para você Modar Posso aproveitar que a gente está falando disso Fazer uma pergunta É uma pergunta do Léo Que trabalhava com a gente aqui Ah, sim Mas só deixa eu falar só uma coisa Antes que eu me esqueça Sim O Dionísio Que dá origem ao Baco Não tem nada a ver com o vinho Isso que é interessante O vinho é uma coisa completamente secundária No Dionísio O vinho aparece É mais romano do que chega Bom, então o Léo Trabalhava aqui com a gente Como câmera Ele trabalha aqui com a gente Nas duas semanas Mas ele falou Agora vou participar do outro lado Daqui Ele perguntou Se a felicidade Para eles Para os antigos Não seria diferente de equilíbrio E como era vista a dicotomia Entre alegria e tristeza Na antiguidade Que legal Eu acho que não é Não existe uma dicotomia Em relação ao equilíbrio Porque Claro Equilíbrio Aqui entendido No sentido de harmonia Aí eu até volto Evoco a imagem Que eu tinha mostrado Para vocês Antes da Da taça de Nestor Porque ali tem essa ideia Essa imagem Ou seja Reparem Existe Uma coordenação Entre imagens São elementos Geométricos Muito diferenciados Mas eles todos Fazem uma composição De tal maneira Que isso seja contido Na forma Que fique harmônico Quer dizer Evidente que existe Uma busca Nesse sentido aqui Agora outra pergunta Em relação A felicidade E tristeza Eu acho que Quando a gente está falando De eudaimonia É alguma coisa Em que a felicidade Compreende a infelicidade As duas coisas Fazem parte Do mesmo movimento Uma não nega Outra Os negativos Do mundo grego São difíceis Você tem o bem O mal é uma contingência Do bem Então Não existe essa coisa Maniqueista O feio é uma contingência Não tem Porque nós temos O feio e o belo Sim O mal tem o belo O feio é uma contingência Do belo Ele é o menos belo Sim É uma escalada E tem um feio E tem um feio aqui Inclusive Que era Agora tem uma outra coisa Que eu queria falar Para vocês Que é a história Do equilíbrio Tem uma das virtudes Da cidade É a temperança Sim Exato A cidade justa É uma cidade temperada Sim Isso Olha que interessante O que não era belo O que não possuía equilíbrio Nem harmonia Ele era muito valorizado É Estraordinado Porque ele não é feio É Ele é um grau Do lindo belo Interessantíssimo O que você está falando Porque são peças Olha aqui Reparem Eles estão buscando A feiura aqui Né? No certo sentido Só que a feiura Como um Um prédio Exato Um valor Porque isso aqui É em bronze Gente Essa daqui eu acho Mas isso é bronze Bronze é o material Mais caro em absoluto Que existia para fazer estátuas É uma coisa caríssima Vem essa aqui Olha Essa daqui Desculpa Daqui da outra ponta Que são lamparinas Esses eram anões Que serviam de diversão Ah, adorei isso Exatamente De que tipo de diversão? E eles simbolizavam Como os bobos da corte Mas eles também simbolizavam Fertilidade Prosperidade Adorei o cabelinho dele Com essa argola Claro Quer dizer Existe aqui todo um princípio De design Olha o poder dele Olha a posição dos braços dele Assim Ele não tem nada de coitadinho Ele não corresponde ao belo Greco-romano Mas ele goza de muito poder Claro Pode onde vem a fama De todo baixinho Você tem que ver que não tem uma escala Onde o feio se exclui Ele é o menos belo Então essa continuidade É que dá o E esse papiro erótico Satírico Que nós vamos trabalhar Com o qual nós vamos trabalhar Na Maria Antônia Ele trata exatamente De indivíduos Uma documentação egípcia Precisa falar Que não tem a exclusão Porque vem na graduação Você tem o belo E lá no final O menos belo Esse tipo de mundo É um mundo Onde você não tem a exclusão Tem que estar todo mundo dentro Isso aí, claro O que é o Império Romano? É trazer uma província A gente mostra essa imagem E a gente precisa encerrar o programa Caso a hora a gente vai ter que continuar Essa conversa com a Maria Antônia Essa conversa continua lá no Maria Antônia Depois de amanhã Realmente, gente É um curso por mês todo Que delícia isso Vamos ver a imagem Que o Plínio estava falando Então é uma imagem É uma sequência Que eu tinha selecionado Para mostrar esse papiro Então reparem Esse é o papiro Como se vê lá no museu Como foi descoberto sempre Caquinhos, minúsculos Uma coisa extremamente rara De se encontrar Porque se trata De uma figuração erótica Ora, a arte egípcia Ela é suntuosa e erática Como a gente sabe Aquelas estátuas Absolutamente cristalizadas Vou mostrar outra imagem Porque aí fica mais um detalhe E vocês vão perceber Aqui ainda vagamente Mas a próxima fica claro Que é essa Olha aí Aqui Comecem a observar com atenção No lado esquerdo Tem uma mulher de perna aberta E dá para ver a vagina dela Nítidamente aberta Com alguma estrutura cônica Que está penetrando ali Eu adoro Porque eu enxergo uma vagina Onde eu não estou vendo Uma vagina porra nenhuma Não, claro Do lado esquerdo É uma mulher de perna aberta E embaixo dela É muito treinamento Tem um homem Com um pênis gigantesco Sim Infelizmente E na direita um homem pequenininho Um homem anãozinho Mais uma vez com um pênis enorme A moça segurando o pênis E eles são calvos Calvos e barrigudos E ela segurando Calvos e barrigudos Que ótimo Eles não tem nada a ver Com o ideal de beleza egípcio Minimamente E o que tem ali na mão Daquele mais para a direita Quase no fim É uma taça É uma taça É uma alusão à bebida alcoólica É alguma coisa alcoólica Que eles bebiam vinho Bebiam cerveja Adorei isso Eu tenho uma sugestão para o curso Vocês já viram Que nas leis do Platão Tem uma regra para se tomar vinho Na cidade Sim É fantástico aquilo Sim Até que ponto você pode se embriagar e não Gente, então vocês viram O curso vai ser fantástico Não tem como não ser Vocês já assistiram O nosso programa Sobre alimentação na Grécia Nós estamos devendo Um programa sobre alimentação romana A gente podia marcar De fazer essa gravação Não é? Muito em breve No estilo do que a gente fez na Grécia Então vocês sabem Toda semana Aqui no Hora da Coruja 22 horas Tem muita conversa Muita filosofia Muito conhecimento Até lá Muita peers Muita filosofia Em Muita filosofia Legenda por Sônia Ruberti